Agora o show não é meu, aqui é show, é com você agora. Você sempre me ganha, na manha, que mistério cê tem. Eu arrumei a mala, mais de uma semana, só falta você me chamar, pra eu fugir com você, muda em meu status. Já tô namorando, antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil. Por que te amo eu não sei, mas quero te amar cada vez mais, o que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Por que te amo eu não sei, mas quero te amar cada vez mais, o que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Eu arrumei a mala, mais de uma semana, só falta você me chamar, pra eu fugir com você, muda em meu status. Já tô namorando, antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil. Por que te amo eu não sei, mas quero te amar cada vez mais, o que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Por que te amo eu não sei, mas quero te amar cada vez mais, o que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês.